Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, sou o Lucas Leite. Eu sou a Fernanda Manhota. E hoje vamos voltar com mais um episódio do EDCC Responde, tirando as dúvidas que vocês mandam pra gente pelos comentários, nas redes sociais e também na caixa de comentários dos vídeos do YouTube. Você pensou que estava abandonado, mas nós estamos aqui sempre lendo aquilo que você escreve. Aliás, aproveita que você já está por aqui, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, vão aparecer aqui embaixo pra você, as minhas, as do Lucas, as do canal, as dos Gatos Comunistas, todas elas. E também não esqueça de se inscrever no canal, se você está aí vendo o vídeo, mas não se inscreveu no canal, porque a gente viu as métricas. O YouTube contou pra gente que a maior parte das pessoas que vê os vídeos não está inscrito no canal. E também aproveita e ativa as notificações, clica aqui nesse glorioso sininho e bota lá todas. Quando você faz isso, o YouTube te avisa sempre que um vídeo novo for ao ar, você recebe no seu glorioso e-mail. Então, como sempre, nós vamos usar a nossa colinha aqui. Consulta, sempre bom lembrar, né, tá no nome, consulta. Dos comentários que vocês fizeram. Alguns nós vamos só comentar porque a gente achou divertido, né? Exato. Dessa vez a gente não vai falar dos haters, né? Não. Da última vez a gente comentou haters, hoje não. Ah, do hater. Faz tempo que não tem hater, inclusive. É verdade, é verdade. Manda mais, gente. Só bem. Bom. Vamos lá. Primeiro que eu vou ler pra vocês é da Márcia Rocha, que comentou a nossa trajetória em relações internacionais. Foi um comentário longo, mas eu achei muito legal. Ela colocou assim, Vocês são maravilhosos. Comecei o curso em 89, aos 17 anos, mas acabei não atuando na área. Agora com filhos crescidos e está nascendo dentro de mim, uma enorme vontade de resgatar a internacionalista que existe dentro de mim e fazer algum curso de extensão pra me reciclar. Estou dando um up no inglês, francês e espanhol e quero tentar algo com trabalho voluntários e ONGs. Por incrível que pareça, acho que só agora estou percebendo minha real vocação. Vocês teriam dicas pra me ajudar a voltar ao mercado? Muito obrigado, né? Muito querida, a Márcia fez uma verdadeira maratona, né? A DCC deixou vários comentários nos nossos vídeos. E, bom, acho que ela já está no caminho certo, né? Eu acho que faria mais ou menos o que ela tem feito, que é buscar justamente atualização. Então, se ela já possui uma formação lá, mesmo que há alguns anos atrás, acho que o ideal seria mesmo optar por cursos de extensão, de atualização. Hoje a gente tem muita opção, seja presencial ou mesmo online, né? Via EAD. E aí você pode, com isso, não só se reintegrar aos debates da área, também lendo jornal e tudo isso, como participar de eventos, participar de congressos, né? É uma oportunidade sempre de se reinserir, de se reengajar com a própria comunidade, de retomar os contatos que você tem dentro da área. Então, eu diria que esse é o caminho pra quem quer começar mesmo. Talvez o trabalho voluntário possa servir também como uma porta de entrada, né? Escolhe um ramo pro qual você se sente mais confortável, algum ramo que te traga mais afinidade e tal. E vai lá oferecer o seu trabalho. Não necessariamente no primeiro momento precisa ser uma vaga regular, uma vaga que, enfim, esteja disponível pra remuneração. Acho que mostrar a proatividade, vontade de aprender, é sempre muito importante. E às vezes as pessoas se apegam a essa questão de, ah, idade, eu tô muito tempo fora do mercado e tal. Mas a colocação profissional, ela tem sempre um elemento de subjetividade que a gente não consegue dominar. E que às vezes pode até te favorecer. Às vezes a pessoa pensa, ah, eu sou mais velha, ninguém vai querer me dar uma oportunidade, assumindo como parâmetro que as pessoas preferem gente mais nova. Mas você não sabe. De repente, na cabeça do tomador de decisão, numa determinada vaga específica, ele tem uma predileção por gente mais velha, mais madura, mais experiente. Às vezes ele teve uma experiência ruim com gente nova, recém-formada. E aí, nesse caso, você desfruta de uma vantagem competitiva. Então, não se apega muito a esses parâmetros que a gente às vezes tende a acreditar que são universais, porque isso tudo é muito subjetivo. Eu lembro uma vez, conversando com uma pessoa numa application de mestrado no exterior, a pessoa dizia, ah, mas eu sou mulher de um país latino-americano. Quem vai me escolher? De repente, então, eu tô concorrendo com gente do mundo desenvolvido, sei lá, a galera da Europa, da China. E, putz, de repente, o selecionador tá querendo diversificar naquele ano, ele tá querendo uma mulher latino-americana. Você não sabe. Então, não se boicota, não se sabota. Segue aí nos cursos, no voluntariado e boa sorte. Aí vem agora a Diana, ou Diana Souza, que disse assim, Alexander Wendt, meu crush sincero. Haha, e um coração. Eu só posso corroborar. Lucas torce um pouco o nariz, ele não gosta muito do Wendt. Ele acha positivista demais. Esse pessoal aí, que gosta de Walker pra frente, fica meio bodeado com o Wendt. Mas, ó, a gente estrutura só amor. Alexander Wendt botou sociologia no termo do livro lá, no título do livro do Waltz, e fez tudo acontecer nas relações internacionais. Também, meu crush sincero. Diana, tamo junto. O Caio Mas, levanto, no vídeo sou profissional de RI, mandou o seguinte, Olha, muito legal que você goste dessa área, dessas disciplinas, porque, basicamente, o Cougerri é por aí mesmo, tá? Se você, então, gosta dessas disciplinas e gosta muito de idiomas, agora eu falei correto, a gente tava falando errado, você tá no caminho correto. E aprender outras línguas que não sejam inglês, espanhol, tipo mandarim, russo, vai te abrir muitas portas. Tanto pra questão do comércio, de poder fazer esse processo, né, esse intermédio entre os países, pra negociação e coisas afins, como pra trabalhar no consulado, como pra poder viajar pra esses países e ser intérprete. Tem várias opções aí, então. Não, agora um amigo nosso, que já veio aqui, inclusive, participar, o pessoal lá do canal Gay Nerd, deixou o seguinte comentário em caixa alta, que faz toda a diferença nesse caso. Essa habilidade fazendo voguing. Meu Jesus, Madonna, corre aqui. Se você não viu, vai aparecer o card pra você aqui, é um momento histórico no endoploco em consulta. Tem eu cantando e Lucas dançando num vídeo. É isso aí. Se você tá aí de pobeira, não tem nada melhor pra fazer na sua tarde, assista a Lucas fazendo voguing. Madonna, se tiver acesso a esse vídeo, Madonna vai vir aqui participar dele. Os que não sabem, julgam. Eu só não faço porque, claro, vocês sabem, não dou show de graça. Hum, hum, acho que é assim. Adoro. E já aproveitando, né, o Lucas, que tem feito muito sucesso aqui no canal do Plotum Consulta, ele recebeu aqui, ó, do Denis Rey Silva, o seguinte comentário, apaixonado pelo Lucas, coração. Lucas, me dá uma chance. Lucas, dá uma chance. Vamos comentar mais o próximo aqui. Falo nada. Continuem deixando aí seus comentários, hashtag DCC Tinder. DCC Tinder, é verdade. Só pra mim, é bom lembrar, porque Fernanda está muito bem casada, tá? Isso aí. É da Tiago. O Lucas Aguilar mandou assim pra gente. Gostaria de fazer uma pergunta. É necessário ser integralmente uma pessoa política pra cursar RI? Bom, Lucas, eu vou entender o seguinte. O que é ser uma pessoa política? Que lida com política, que vê política em tudo, que se interessa por políticos em todo, que só lê jornais de notícias falando de política? Então a resposta vai ser não. Por incrível que pareça. RI não é só política. RI, uma parte das RI, é política, é essência política. Mas nisso está envolvido também cultura, sociologia, antropologia, economia, né? Negócio, administração. Muita coisa, né? A parte política é importante? É óbvio que é importante. Mas, por exemplo, eu não sei se eu sou uma pessoa integralmente política. Eu adoro minhas nerdices, eu adoro cultura geek, cultura gay, cultura LGBT, e adoro jogar videogame. Então assim, eu não sou uma pessoa que fica o dia inteiro mexendo com política. Deus me livre mexer só com política o dia inteiro. É passar raiva, né? É ficar estressado. É uma dica que eu já dou pra vocês. Então assim, não, não precisa ser uma pessoa integralmente política. Mas se você é uma pessoa integralmente política, você vai se dar bem em RI? Vai. Porque tem essa parte também. Depende da vocação de cada um, né? Tanto na hora de estudar, quanto depois na hora de atuar. Lógico que tem aquele clichê de que toda ação é política, e é verdade, de fato, tem essa dimensão, né? Tudo que a gente acaba fazendo tem um lado político. político, mas não pense que RI se exclui ou leva em conta apenas a pessoa que gosta de política. Não, você pode gostar de outras coisas e fazer RI e tá tudo certo. Agora, Fabi Luiz faz a seguinte pergunta, a pergunta objetiva, straight to the point. Como posso falar com vocês? Assim, como você mandou a sua pergunta. Falando, olha só. É, a dica principal que a gente... Aqui, ó, dica acessível, gente. Dizendo um super acessível. Pode me chamar no Instagram, a gente conversa horrores, eu converso com várias pessoas da DCC no Instagram. Então, a dica é, chama a gente nas redes sociais, né? Principalmente no Instagram, que é onde a gente conversa mais com o pessoal, ou mesmo pela caixa de comentários. Se na caixa de comentários for uma questão muito profissional, alguma proposta, alguma coisa assim, manda, né? Manda jobs, manda parcerias pra gente. A gente... Ou desinchar, estamos esperando ainda. Desinchar, estamos esperando. Estou precisando desinchar, inclusive, dessas férias. Mas, se for alguma coisa mais séria nesse aspecto, manda diretamente nos nossos perfis, tá? Vai no nosso Instagram, ou no nosso Facebook, no Twitter, e manda no inbox pra gente. Se não, manda no inbox do Instagram do canal. Não precisa ser pelos comentários. Então, a gente está sempre respondendo por ali. Em último caso, você tem um em dupla com consulta arroba gmail.com, que a gente usa mais pra questões práticas, mas você pode contatar a gente por lá também. Isso aí, se você é meio dino da internet, ainda está curtindo o e-mail, manda o e-mail, chega pra nós. Não tem problema. E aí, na mesma linha, né? Da pergunta anterior, a Catiane Bispo diz, queridos, estou amando o canal. Já indiquei pra alguns amigos, inclusive, e aí ela pergunta, vocês moram em São Paulo? Moramos em São Paulo, trabalhamos em São Paulo. Eu não sou paulista, eu sou de Minas, mas moro em São Paulo desde 2011, né, Fê? Yes. E eu sou daqui, continuo morando aqui, sigo em frente na atualiceia desvalhada. E, bom, pra você que mora em São Paulo, inclusive, em breve, teremos coisas novas, por assim dizer, né? Focadas em São Paulo, porque a gente mora aqui, então vão ser presenciais, e coisas pra quem não mora em São Paulo, que vão ser virtuais, online, tipo EAD. Fica a dica, só jogando, espera aí. Isso aí. E aí vem Fernando Pereira. Não entendi o que são essas redes epistemológicas que a Fernanda comentou. Explica, por favor. Ótimo vídeo, muito obrigada. Abraço, por favor. Continue compartilhar seus conhecimentos e reflexões. Lá no vídeo, conceitos de RI, atores. Quer explicar, vamos lá? São redes epistêmicas ou epistemológicas? Isso, redes epistêmicas ou epistemológicas ou comunidades epistêmicas, né? São um conjunto de pessoas ou de grupos ou de centros de pesquisa que compartilham mais ou menos da mesma linha de pensamento. Não necessariamente política, mas no sentido, por exemplo, de um grupo de pesquisadores de relações internacionais ou pode ser até mais sofisticado, um grupo de pensadores pós-positivistas de relações internacionais de vários países do mundo, de vários lugares, que criam uma grande rede. O que seria essa rede epistêmica? A que gera sentido comum para as coisas. Então elas compartilham pesquisas, documentos, dados, tudo isso para ajudar no processo do compartilhamento, uma globalização do conhecimento que, portanto, cria um mecanismo que é transnacional, não necessariamente focado, local, e que não precisa ser físico. Então com isso a gente cria grandes redes epistêmicas, comunidades epistêmicas que geram sentido comum para as coisas. E isso está inserido no vídeo em que a gente justamente fala de forças transnacionais. Então a gente lá vai dizer que desde empresas multinacionais até grupos organizados como os terroristas ou grupos religiosos ou as comunidades epistêmicas, nesse caso aí então esses produtores de conhecimento, compartilhadores de saber, eles geram algum tipo de pressão e influência dentro do sistema. Muitas vezes moldam a agenda, enfim, as preferências dos países, definem interesses e tudo mais. Então era mais ou menos nesse contexto. Fica aí, Fernando Pereira, a resposta para você. O Matheus Lima mandou assim, então no fim das contas o Trump é só tapado mesmo? Dá para responder na zoeira e dá para responder sério. Na zoeira a gente pode dizer que sim. Mas respondendo sério, eu diria que não. Na verdade existe todo um debate sobre a racionalidade que está envolvendo as ações do presidente Trump e de todos os líderes, na verdade, não só dos Estados Unidos como um todo. Muitas vezes quando a gente reduz as ações de uma liderança a uma figura patológica, uma característica patológica ou simplesmente diz, ah, ele é maluco mesmo, a gente perde a chance de tentar entender quais são as motivações políticas, quais são os interesses materiais que estão envolvidos em uma determinada decisão, quais são as tentativas de controlar as narrativas que estão em jogo naquele determinado caso. Então eu diria que não é sofisticado o suficiente para entender o presidente Trump simplesmente dizer que ele é um maluco ou que ele é um tapado. É lógico que é um juízo de valor que se você não gosta do Trump você pode fazer, enfim, por isso que eu brinquei lá que na zoeira tudo é permitido, mas eu diria que o Trump é bem mais complexo do que só isso. E o Pedro Holanda perguntou para a gente no vídeo sobre o profissional de RI, universidades com relações internacionais no Nordeste. Bom, a gente sabe de algumas públicas, né, que são muito conhecidas, tem amigos nossos que trabalham lá, que é a Universidade Estadual da Paraíba, Federal da Paraíba. As duas da Paraíba são geralmente as mais conhecidas, mas tem algumas outras em outros estados também, tem no Rio Grande do Norte, Federal do Sergipe, no Sergipe, tem na Bahia, enfim, mas a gente não conhece a fundo, né, detalhes sobre esses cursos, inclusive foi ao ar recentemente aqui no EDCC um vídeo em que a gente dá dicas de como selecionar o seu curso de RI e a gente recomenda que para saber se um curso é bacana ou não, você assista esse vídeo e siga as dicas que a gente dá lá. E aí você pode entrar em contato com os líderes, os coordenadores dos cursos que te interessam e conversar com alunos para justamente usar as nossas dicas para decifrar um pouco mais de detalhes sobre algum que especificamente tenha chamado a sua atenção. E aí vem o desabafo do Nathan Silva que diz assim, porra, devia ter escutado a minha mãe e ter feito três anos de inglês em vez de espanhol. Aí ele continua, ele diz, agora eu sou 90% fluentinho espanhol, você tá precisão, é 90%. O assessment dele tá perfeito. 90% fluentinho espanhol e inglês intermediário por causa de assistir séries em inglês. então comenta aí a situação do Nathan. É isso, Nathan. Continua assistindo muitas séries em inglês, ouvindo muita música e acompanhando com as letras que o seu inglês vai melhorar com certeza e faz um curso junto para você deixar de ser 30%, 40% e para 90% no inglês também. Não sei o 30%, 40%. Não sei, eu chutei aqui. 90% era o avançado, não, 90% era fluente. Então você calculou que você é intermediário a 30%, 40%. É, então é isso, Nathan. Eu mesmo aprendi muito mais inglês, sendo muito sincero, conversando na internet, lendo coisas na internet, assistindo série, vendo filme e ouvindo música do que com aula mesmo. Ai gente, eu confesso, morri de preguiça de aula mesmo em inglês. Hoje em dia tem uns aplicativos, que são legais porque eles acompanham o nível e personalizam de acordo com cada pessoa. Duolingo, tem vários. Então, às vezes você pode fazer uns amigos, uns amigos gringos aí e conversar com o pessoal pela internet também, já faz umas amizades e ainda por cima treina o inglês. E vai para 90%. O Luiz Gustavo mandou para a gente no vídeo do Brexit uma pergunta meio futurologista. Caso haja uma ruptura entre a Escócia e o restante do Reino Unido, como ficam os territórios ultramarinos? Haverá uma disputa sobre a soberania deles? Olha, Luiz, muito provavelmente em relação a... Isso vale para a questão do Brexit em si. Ou seja, se houver de fato uma saída da Escócia e do Reino Unido, a gente vai ter que, muito provavelmente, vai ter uma nova negociação acerca de vários desses territórios ultramarinos. Ou seja, de ilhas que ficam ali mais ao norte, mais próximas da Escócia, de onde é, de fato, até onde vai a fronteira, o território ultramarino. Tem aquela questão das 200 milhas náuticas, até que ponto isso vai valer. Então vai depender muito desse tipo de coisa. Eu imagino que, se realmente o Reino Unido aceitar e a Escócia sair, se tudo acontecer de uma forma positiva, eles, muito provavelmente, vão colocar um deadline, um período ali de negociações de um ano, dois anos até conseguir acertar tudo. E aí vem Fernando Pereira dizendo, não que eu seja liberal, as deusas que me livrem disso, mas façam um programa sobre liberalismo na Zé Ri, por favor. Ótimo vídeo, muito obrigada, abraço, por favor, continue a compartilhar seus conhecimentos e reflexões. Ele comentou isso lá no vídeo do Brexit. Fernando, a gente vai fazer, na verdade, nós temos aqui algumas playlists, que são teóricas e conceituais. Tem uma sobre conceitos de RIs, se você nunca viu, aproveita o card aqui e vai lá conferir essa playlist. A gente já falou sobre atores, sistema, ordem, poder, nível de análise e um monte de coisa. E tem uma outra playlist de teorias de RIs. A gente começou falando sobre o primeiro debate, a gente falou sobre teoria realista e a nossa próxima teoria que vai logo em breve aparecer aí nessa playlist é a teoria liberal. Então, vamos atender ao seu pedido, aguarde, em breve estará no ar. Spoiler, também não sou liberal. A Tuani Flor mandou o seguinte no vídeo de como se preparar a inserir no mercado. Amei o vídeo, hashtag VCC Responde. Olha, muito bem. Um vídeo sobre trabalho voluntário seria ótimo, tanto no Brasil quanto fora. Beijos. Tuani, vamos procurar pessoas que fazem trabalho voluntário, que têm uma conexão com isso, tanto alunos quanto pessoas profissionais, ou seja, para explicar como é que entra o trabalho voluntário, como procurar o melhor trabalho voluntário para você. E a gente tem experiência nisso também, contar como é que foi que eles conseguiram chegar lá. Acho que vai ser legal. Então, também está na lista dos futuros vídeos. E agora, para finalizar, não menos importante, vem Josi Wang com o seguinte comentário. Pretendo fazer intercâmbios durante o curso. Quero realmente me descobrir no começo mesmo, quanto antes melhor. E aí só podemos enaltecer essa iniciativa e dizer que somos entusiastas de intercâmbios e atividades que te deem esse adensamento não só acadêmico, profissional, como também oportunidade de desenvolver a sua maturidade, de se autoconhecer melhor. Sempre bom. Então, vai lá, Josi Wang, arrasa, incentivamos o seu intercâmbio. E conta para a gente para onde você vai, se você já escolheu. E quem sabe, se você quiser alguma dica específica, usa aí a hashtag e se você responde e a gente pode gravar vídeos para você sobre isso. Bom, pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado. Respondemos vários comentários. Não fique triste se o seu comentário ainda não foi respondido. Continua mandando para a gente. Eventualmente, nós vamos ler. São muitos comentários. Então, a gente escolhe um aqui, outro ali para tentar ficar mais diversificado. Continua mandando. A gente adora quando vocês mandam comentários para a gente, tá bom? Obrigadíssimo. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, deixar seu like, seu comentário e se inscrever no canal. A gente se vê em breve. Tchau. E lembrando que se você faz questão que o seu comentário seja lido aqui nos vídeos de EDC, responde é só flertar com o Lucas, que aí eu seleciono toda vez e ele fica muito bravo comigo. Mas se você fizer isso, vai ser lido. Vai. É isso aí, galera. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações e até a próxima. Tchau. Diana. 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 Tamo junto. Tamo junto, Diana. 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 É Diana ou Diana? Diana. Mas eu vejo, é Diana. Falei três vezes Diana, ela inventou Diana. Mas você se pronuncia Diana? Diana, Diana. Informa aqui pra gente nos comentários se o nome é Diana ou Diana, por favor. Diana. Como ela vai informar? Tá em breve. Todo mundo tá me julgando aqui nesse canal. Não, tô dizendo Diana. Mas pode ser que escreve Diana e pronuncie é Diana. Em idiomas, saiu em idiomas aqui. E tá somando o meu Diana. Deixa quieto. Deixa quieto. Vai entrar, vai entrar, óbvio curtiu. Vai entrar, vai gostando. Cêló vai entrar o vídeo de português correto. E aí E aí E aí